A paróquia São José da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, celebrou na manhã de ontem uma missa para comemorar os 174 anos da Princesa Isabel. O ato foi presidido pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar. Ele falou sobre a importância da princesa para a história do Brasil. Olha, mais do que nunca pensar a história da Princesa Isabel, esse grande título que ela foi concedida de ser a Redentora, que acaba inspirando depois o monumento ao Redentor no alto da montanha do Corcovado, faz com que de fato a memória não se perca e a história igualmente. Durante a celebração foram relembrados os feitos da vida da Alteza Carioca. O príncipe Antônio de Orleães e Bragança, que é bisneto da Princesa Isabel, relembrou o papel fundamental da princesa na libertação dos escravos, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Ela representa, é uma homenagem a quem sempre amou muito o Brasil, e que até sacrificou o trono pelo país, e pela justiça. Quando ela, com relação à abolição, dia 13 de maio, ela não fez simplesmente uma assinatura, mas ela trabalhou nos bastidores, e muito, para que se entrasse um gabinete abolicionista. E com isso ela conseguiu botar a Lei Áurea. Então ela trabalhou intensamente. A dona Cristina de Orleães e Bragança, esposa do príncipe Antônio, ressaltou a figura feminina da princesa, e fez um paralelo com as mulheres guerreiras do Brasil. Eu acho que o mais importante, nós, como mães brasileiras, temos todos um papel muito importante, criar nossos filhos, agora nossos netos, nesse amor ao Brasil, como ela sempre fez, e como ela amou as pessoas, como ela amou, que ela dedicou a vida inteira ao país. Isso que temos que ensinar nossos filhos e netos. O coronel Barroso, subchefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, lembrou dos ensinamentos que recebeu ainda na infância sobre a princesa. Desde pequeno, nós sempre estudamos a vida dela, e ela é um exemplo de grande brasileira, e que agregou em si vários valores, várias coisas tão importantes, que hoje a gente fica feliz em ter na nossa vida. Então é um dia importante, pelo menos, fazer essa homenagem. Doce é sentir em meu coração Claro que não poderia faltar música. E isso ficou por conta do coral Bina Ziprim. O Gilson, integrante do grupo, estava feliz por cantar nesta missa tão especial. Para a gente é muito importante. Nós somos de Petrópolis, né? A gente passa em frente ali, as coisas da família real diariamente, né? Então para a gente é um privilégio, muito importante estar aqui hoje. Do teu amor sem fim E aí E aí E aí E aí